Boa tarde, polvo florido. Trouxe aqui para vocês esses exemplares de calanchô, calanchô e doce feudiano, também chamada de polvo da fortuna, que é a suculenta, se apresenta em várias cores. Esta aqui é a calangiva. A diferença é que suas flores possuem mais pétalas, como a calanchô também é uma suculenta. E gostam, depois que estão assim já desenvolvidas, de sol pleno ou meia sombra. Ou seja, se você comprar e levar para sua casa aquela mudinha, primeiramente ela terá que ficar no local com mais sombra e aos poucos você vai levá-la para o sol. Ok? Elas florescem geralmente entre o ano inteiro, mas com mais frequência, com mais intensidade, entre o inverno e a primavera. Aqui vocês podem ver os botõezinhos que vão abrir. Vamos ver. Ela também é chamada de flor da fortuna pessoal. Ok? E a gente pode fazer mudas através, através de estaca, das próprias folhas ou simplesmente separar as torceiras, assim como estão aqui. Separa as torceiras e faça as mudas. Então, até logo, quando eu vou mostrar para vocês como se faz a muda, as mudas. Então, eu vou tirar aqui, né? Os galhinhos. Todas estão floridas. Todos os galhos floridinhos. Dá até dó de tirar, mas vamos tirar, né? Para fazer as mudinhas. Aqui, olha. Chega aqui. Aqui. Já deu para ver, né? Como é que se tira. Então, vamos levar lá. Olá, povo florido. Meu nome é Nair. Sou bióloga, professora de ciências físicas e biológicas e programas de saúde. E, como eu disse anteriormente, eu vim mostrar para vocês como fazer a muda da Kalanchoi Glossfeldiana, ou flor da fortuna. Ok? Da mesma forma, podemos fazer, pelo mesmo processo, as mudas da Kalanchiva. Ok? Que, como nós vimos, tem mais pétalas nas suas flores do que a Kalanchoi, chamada também de flor da fortuna. Ok? Então, eu tirei lá, né? O talo, estaquinha. Retirei um excesso de folhas daqui. Vou tirar mais uma. E vou replantar, inicialmente, nesse pote de leite, tá? Eu retirei de uma embalagem de leite. Recortei, né? Moroceiro, ecológicos. E, aqui, curei o fundo, né? Com a faquinha mesmo. Coloquei umas pedrinhas para facilitar o escoamento da água, ok? Porque, se não colocar as pedrinhas, essa terra pode ficar empossada, tá? Então, a gente coloca as pedrinhas. E a terra aqui tem areia, terra, né? Folhas secas, que eu misturei. E adubo de gado, tá? Esterco de gado. O que é que eu vou fazer? A água, dei uma umedecida. Simplesmente, vou abrir aqui. Vou introduzir a plantinha. E, dar uma apertadinha. Depois, pode colocar mais uma terrinha, se quiser. Poderia tirar essa flor, tá? Eu poderia recortar, mas vou deixar, porque eu acho mais bonitinho. Recortar para quê? Para que o enraizamento tenha a curva mais rápido, né? Mas, eu vou deixar. E essa plantinha vai ficar, agora, à sombra. Até pegar, ok? Quando ela estiver mais desenvolvida, aí sim, é que eu poderei ir colocando, aos poucos, ao sol. Até, quando ela estiver maior, poder ficar mais tempo. Ok? Bom, vamos separar. Vou aguar mais um pouquinho, colocar na sombra. E aqui eu tenho esse recipiente, também, que é descartável, de isopor, que ia para o lixo. Eu florei embaixo, coloquei as pedrinhas. E a mesma terra adubada. E, neste aqui, nós vamos fazer esse experimento. Vamos plantar as folhas. Da calanchô, o flor da fortuna, para a gente ver o enraizamento, que vai dar origem a uma nova planta. Então, eu vou florear aqui e vou introduzindo as folhas com o próprio dedo. O próprio dedo, não pode ter nojinho, né? Esse povo florido que gosta de planta, não tem nojo de terra mesmo, né? Então, a gente vai lá, lavando as mãos bem depois, né? Tendo todo cuidado de higienização. Então, a gente vai colocando. Tá. E vai plantando as folhinhas. A terra já está umedecida. Vou fazer a experiência. Esses dois taulinhos aqui, sem folhas, eu vou introduzir também para ver como é que ocorre o enraizamento. Se vão desenvolver também, em quanto tempo também. Ok? Então, aqui também vai para a sombra, tá? E quando começarem a brotar, aí que eu vou colocar em novos vasos, cada plantinha em novo vaso. E aí, vai para o sol aos poucos, depois que se desenvolverem, ok? E depois que elas estiverem maiores, né? Como as que eu mostrei anteriormente, você pode deixar no sol por mais tempo. Se você quiser que ela floresça o ano inteiro, é bom que ela receba horários de sombra e de sol, tá? Ela florescerá com os cuidados todos, da aguação, dois em dois dias. Ou você vem aqui, ó, coloca o dedo na terra e vê se está seco, você tem que aguar, né? Ela poderá florir o ano inteiro, ok? Mas, especialmente, a Calanchô floresce, geralmente, no período do inverno para a primavera. As linhas aqui, por exemplo, todo ano eu já percebi, mesmo no aniversário. Na semana do aniversário, elas desabrocham. Que presente de Deus, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com carinho, espero que eu tenha contribuído para vocês. E paz e bem, fiquem com Deus, até a próxima. E paz e bem, fiquem com Deus, até a próxima.